Salve tropa! Aqui é o Bruno Baremacher, tenho 18 anos e fui classificado em primeiro lugar na ESA, 24º na SpaceX. Eu também fui aprovado na EA e na AFA. E eu queria contar um pouco da minha trajetória, de como é que foi todo esse ambiente de estudo e de como é que foi a experiência de sair do zero para esse momento de classificação e tudo mais. Bem, queria começar contando sobre como é que eu descobri a vida militar. Na verdade foi desde cedo, certo? Por influência principalmente do meu pai, que ele é militar. E para mim, meu pai é um herói. Então, desde criança eu já queria ser que nem ele, queria ser militar e seguir essa carreira. Só que isso ficava mais na mente, né? Eu queria ser militar, mas eu não fazia nada por isso. Eu não estudava, eu era um péssimo aluno. No colégio, principalmente, eu não prestava atenção, eu ficava conversando, eu era da turma do fundão, como a maioria geralmente é, e por causa disso o meu ensino médio foi horrível. Primeiro ano do ensino médio eu fiquei de recuperação. E aí eu me via nessa posição contraditória, né? Ah, quer ser oficial do exército, mas tá ficando de recuperação no primeiro ano do ensino médio. Isso não faz sentido. Aí deu aquele choque de realidade e eu pensei, Cara, se eu continuar por esse caminho errado que eu tô, eu não vou conseguir conquistar o meu sonho, certo? Eu tenho que começar a estudar, senão eu não vou conseguir aquilo que eu sempre quis ser. Então, eu passei por muito pouco, quase que eu repito de ano, certo? Eu permaneço no primeiro ano do ensino médio. Por pouquinho eu passei pro segundo. E foi lá, na metade do ano de 2020, que eu tava no segundo ano do ensino médio, que eu achei o Elite 1000. E aí foi lá onde tudo começou. Foi quando eu descobri a plataforma e eu fiquei encantado pelo jeito que eles gerencializam o estilo de material didático deles, né? As videoaulas, que é por módulos de semanas. Pra mim que tava saindo do zero. Tinha recém ficado de recuperação. E eu vejo que tava tudo certinho, tudo mastigadinho. Que é semana 1, semana 2, segunda-feira tu vai fazer isso, 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 os videoaulas, tudo bonitinho. Eu falei, pô, perfeito, eu vou pegar isso pra mim. E eu construí a minha base inteira no Elite 1000. A base que eu usei pra passar na SpaceX, pra passar na ESA, pra passar na EAR, fiquei em quarto lugar na EAR, e pra passar na AFA, foi basicamente o que eu aprendi no Elite 1000. Então, eu construí tudo que eu usei aqui e me aprofundei com várias questões, tanto do Elite 1000 como também pegadas na internet. Eu não me abstive somente no curso. Eu procurei diversas questões e diversas resoluções, que é a parte mais importante, resolução daquelas que você não consegue aprender e tudo mais. No Google mesmo, eu pesquisava questões da matéria que eu tava e ficava procurando, até eu conseguir entender todas as questões daquela matéria. O mais importante da minha rotina de estudo era o momento que eu errava. Quando eu errava a questão, eu procurava a resolução e eu ficava na mesma questão até entender o procedimento de como resolver. E aí, eu estudava, relia, relia e relia, até conseguir armazenar todo o conhecimento do dia e acertar praticamente todas as questões do dia. Eu podia ter feito 10, 20 questões, poucas questões, certo? Só que eu tinha aprendido as questões. Então, se eu voltasse em outro, depois de uma semana, eu conseguiria fazer essa questão de novo. Isso é importante, sempre evoluir. Se você faz 100 questões, mas você não aprendeu nada, fez rápido as questões, errou e nem viu a resolução, só botou que errou no gabarito. Tu não evoluiu, certo? O importante é você errar e evoluir. Quando você faz isso, não importa o tempo. Se cada dia tu evoluir um pouquinho, no final do ano, daqui dois ou três anos, tu vai ser um oficial do exército, porque tu vai evoluir cada dia mais. E isso que é o importante. Revisão. Revisão foi uma parte fundamental também da minha experiência, porque eu ficar revisando constantemente era uma peça fundamental para que eu nunca esquecesse de nenhuma matéria. Matemática, física, química, história, geografia, todas elas. Eu revisava as matérias do dia anterior. Então eu usava o gerenciamento do Elite 1000. Por exemplo, terça-feira eu estava estudando a matéria de terça-feira, as videoaulas, e revisava a videoaula que eu tive na segunda-feira. Então eu adaptei o meu estilo de estudo com o que o Elite 1000 teve a proporcionar. E isso me ajudou bastante, cara. O primeiro ano eu levei um choque de realidade, levei uma porrada na cara da prova, eu fui horrível. Eu perdi muito no psicológico, não na etapa psicológica, mas na parte psicológica da parte intelectual. Eu me desesperei, tive ansiedade, todo tipo de dor, dor de cabeça, dor nas costas de tensão muscular, e eu perdi. Naquela prova eu nem vi a minha nota, porque eu não peguei mediana, foi horrível. Eu chutaria que eu acertei uns 30, para ter noção, eu não vi nem a nota, porque foi realmente horrível. Eu fiquei muito desapontado comigo mesmo, mesmo tendo estudado o meu máximo. Mas você ficar desapontado, ficar triste, não é a mesma coisa que desistir. Desistir você nunca pode, não importa o que os outros falem. Muitas pessoas desacreditaram de mim, podem desacreditar de você, mas isso nunca é um obstáculo que vai te impedir de chegar no seu sonho. Eu continuei estudando, mesmo derrotado, continuei, continuei. E, claro, em 2021 eu estava no segundo do ensino médio, eu não podia entrar ainda, mas era para testar, e eu tinha sido abalado psicologicamente. E eu fui para o meu terceiro ano do ensino médio, agora já estava valendo a prova, que é desse ano, de 2021. E eu falei, tá, agora é para valer. Eu fui derrotado, mas eu tenho que continuar. Eu estudei mais e mais e mais, fiz muito mais questão. Eu peguei tudo aquilo que errei, aprendi o porquê errei. Peguei questões similares daquela que eu errei, aprendi novos métodos de realizar. Eu estava aplicando geometria analítica com geometria plana já, pegando novos métodos de realizar a mesma questão. Você aprender os tipos de questão que podem cair na SpaceX, você pegar as principais matérias que caem na SpaceX e fazer milhares de questões assim, e aprender cada uma delas, principalmente aquelas que você erra, você tem que gravar aquelas que você erra. E isso faz você entrar em um outro nível, que muitos concurseiros não estão, certo? Você vai ser um diferencial por aplicar esse tipo de metodologia e usar também o material didático incrível, excepcional, que o Elite 1000 tem a oferecer. Bem, essa foi a minha trajetória do zero até ser aprovado, né? E eu queria compartilhar isso com vocês e agradecer ao Thiago Henrique, que foi um grande mestre, passou também a parte física para mim, que eu uso desde o começo do ano, né? Estou desde fevereiro treinando físico e agora eu estou mais relaxado, porque também nunca pode esquecer da parte física e da parte intelectual. Mas é isso aí. Valeu, tropa. É isso que eu tinha que passar para vocês. E abraço a todos.